Então, para a gente fazer o saci, nós vamos prendê-lo aqui na garrafa. Nós vamos precisar de uma garrafa pet com tampa para prender o saci. E dois pedaços de papel quadrados. E aí, vamos iniciar a dobradura. Vamos lá? Nós vamos fazer assim. Pegamos o quadrado. Fizemos assim, tá vendo? Marcamos, dobramos novamente. Fazemos assim. Depois, do outro lado, está pronto a cara do saci. E aqui, ele já está com carapuça. Ah, mas tia, ele está branquinho. Então, vocês vão pintar com lapiceira ou com lápis de cor a cara do saci. Ficar bem vermelhinha. E também, depois, vamos pegar um lápis preto ou marrom para pintar o rostinho do saci. Depois, com a canetinha, vocês podem fazer o olho, o nariz e a boquinha do saci. E vamos fazer agora o corpinho. É assim, mesmo jeito que eu fiz. A cabeça aqui com a carapuça vai servir para fazer o corpinho, tipo um sorvete. Ó, vou pegar uma tesoura, vou cortar, porque o saci só tem uma perna só. Então, ó, cortei, fiz a perninha do saci, tá? E aí, eu vou fazer o corpinho do saci. Eu vou pintar aqui com lápis, cera, bem pretinho o saci, tá bom? Depois, eu vou colar... Isso. Aqui, isso. Tá pronto o saci. Olha aqui. Muito bem, tá prontinho o saci, o saci de dobradura. Agora, criançada, vamos colocar o saci agora dentro da garrafa. Vamos prender o saci para ele não deixar a nossa comida queimar para não fazer traquinagem. E aqui, ele vai ficar bem preso na garrafa, ó. Tá bem preso. Daqui, ele não sai mais, hein? Daqui, ele não vai fazer mais bagunça. Ele só vai poder sair daqui para ele proteger a natureza. E o saci, gente, é uma lenda, tá? O saci, ele não existe, ele é uma lenda, tá bom? Então, tá. Essa atividade que a tia Alessandra fez, contou a história do saci, também vai ajudá-los a fazer a atividade do livro. Primeiro, vamos lá. O primeiro livro, Explorar para a Casa 1. Página 97, vai encontrar o nome do saci. Vocês vão desenhar o saci Pererê. Na página 99. Então, página 97 e página 99 do livro Explorar em Casa 1. E também no Explorar em Atividades 1, vocês podem fazer... Aqui, ó, o saci na floresta, tá vendo? Ó, ele perdeu, coitado, a carapuça dele. Olha só. Então, vocês, ó, vão encontrar na página 99. Então, tá, crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo grande. Até a próxima. Tchau!